Fala aí galera, beleza? Aqui é o Arduino. Bom, como eu fiz no especial de Natal, esse aqui é o especial de Ano Novo já, então desejo a todos vocês aí do canal Feliz Ano Novo aí, que vocês conseguem realizar seus sucessos em 2016 e é nóis, né? Bom, eu acho que algumas pessoas vão ver, porque no Natal nem o Hugo viu. A gente tem 600 inscritos, mas nem metade vê, mas tudo bem, que bom. Isso aí acontece mesmo. Bom, por que eu tô fazendo um prólogo aqui e tal? Não, porque eu tô fazendo, porque não tem nada pra fazer e a minha place acabou, então... Por isso que eu tô fazendo esse prólogo aqui. Eu queria fazer, porque eu já tinha muito tempo que eu não tinha... Eu acho que eu fiz isso aqui tem muito tempo, mano. Agora tem que ligar pro negócio aqui. Então, eu desejo a vocês um Feliz Ano Novo, né? Que tá paz, que tá saúde aí em 2016 pra vocês. Bom... É... A outra conta minha, eu não sei o que aconteceu. Já é, foi suspensa temporariamente. Não sei o que aconteceu. Eu espero que volte aí. O Vitinho tava falando que era seis meses lá. Aconteceu mesmo também com ele. O Vitinho falou que eles são... Era seis meses de... Bom... Se for seis meses eu tô fudido, né? Eu vou ter que acabar jogando essa conta aqui. Mas dá pra fazer a mesma coisa. Fazer corridinha. Não vou ser do comando lá do Lipão, mas dá pra fazer corrida, tranquilo. A gente sai adicionando todo mundo aí. E a gente faz corrida aí com os outros. É... Que ainda tem um mês... Ainda... Tem um mês ainda pra frente ainda, né? Tem janeiro todo ainda pra jogar. A gente tá de férias ainda. Então... É complicado. É complicado. Bom... Então, como eu falei com vocês... É isso aí, já é. Se... Eu vou ativar a Plus em janeiro. Já é, galera. Que aí eu vou... Tô gravando esse vídeo hoje. E vai sair hoje ainda. Porque... Não vai dar pra gravar dia 31, né? E tal. Fica muito apertado. A neve, então, nem aproveitei quase. Gravei aquele especial. Joguei acho que uma hora, duas horas e tal. E... Isso aqui tá como se fosse um vlog, tá? Só não tem facecam. Já é? Mas... É como se fosse um vlog. Que aí eu tô falando tudo pra vocês... Que aconteceu, já é? A gente vai fazer um ano de canal em fevereiro. Já é? É... É... Eu acho que é uma... Acho que é na primeira e na segunda semana de fevereiro que a gente faz um... Um ano, já é? Então... Pode ter certeza que a gente vai ter especial aí, já é? Tudo de bula. Bom... Seguinte... Tava querendo falar aqui um negócio pra vocês aqui. Bom... Eu não vou tá fora... Esses dias aí, já é? Não vai ter vídeo, não. Mas... Lá pro dia... Deixa eu ver. Que dia que cai aqui? Deixa eu abrir o calendário aqui. Vamos ver. Bom... Tinha aqui em janeiro... Bom... Lá pro dia sete, dia oito, dia nove, assim... Vai sair uns vídeos lá. Já é... Nesse dia aí, deve tá saindo alguns vídeos. Lá pro dia sete, dia oito, dia nove. Um desses três dias vão sair vídeos. Ou... Dia seis. Tá? Nessa semana aqui. Depois de terça-feira. Entre... Quarta e... E... Sábado. Vai ter... Vai sair um vídeo aí, tá? Porque... Eu já vou ter comprado já a Plus, já de um mês. Tranquilo? Eu vou ver. Aí se não... Se não ativar aí, eu vou ter que ativar de três meses. Né? Bom... É isso aí, já é? Deixa eu passar por aqui. Comenta aí embaixo aí o que vocês acham. É... Que que... Quanto tempo de suspensão temporariamente demora. Se vocês sabem de alguma coisa, comenta aí embaixo. Então... É isso aí, galera. Um feliz ano novo pra vocês. E... Abrei. Já é. Volta aí com mais um vídeo aí nesses dias que eu falei com vocês. Então é isso. Valeu. Um abração aí. Falou. É... Fáciluele. Fácilu... verão. しょ? Que... так... matou?